Acabei de cair dessa montanha aqui, tô com pouca vida agora. A gente foi devorado, mas não tem problema. Olha só, tá passando aqui. Salvei! Olha quem chegou ali, ó! Eu acabei errando, mas... Ok. Olha a trazenosa aqui! Tá passando um piteirinha, eliminado. Muito bom. Até legal a gente ficar, tipo, embaixo dessas árvores aqui, porque atrapalham os piteiras. Ó quem tá cruzando lá, ó. Será que ele vai vir aqui agora? Novamente o bicho tá vindo. Ó, tá tremendo. Eu tenho que cuidar também, porque tem aqueles piteirinhas ali, ó. Eu acho que tá chegando aqui. Ó, tá vindo! Ah, eu vou derrubar! Aí passou um raptor. Não pegou! Caraca! Vou escapar! Olê! Ah, mas não foi suficiente. Eu vou tentar pegar os raptores com o nosso trapper. Eu vou correndo aqui já. Já me juntar também a estes mercenários. Ó, passou um piteiro aqui. E acabei de escutar um amigo sendo devorado. Lá tá o acro. Tô vendo ele. Vou atrás do meliante. Tá na hora da gente apagar o menino. Eu acho que ele tá indo se recuperar. Esse acro tá de zoação com a gente. Não é possível. Sério mesmo. Vamos aqui já pegar o máximo de munição e já sair correndo para enfrentar. Eu tô de trapper aqui justamente pra tentar pegar esses pequenos raptores que também tão incomodando, assim como os voadores. Tá, não tem ninguém aqui. Vamos indo. Ó, eu acho que por aqui, ó. Temos 30 segundos, mas dá pra ter o divertimento ainda. Vamos lá. Cadê? Vou correr pra essa direção. Ué? Ali, ó. Tô vendo a sombra do menino. Ó o cara ali. Ai, ai, ai. Não tem pra onde correr. Não! Nossa, velho. Tá impossível isso. Só tem eu contra os dinossauros. Vamos recarregar aqui. Acabou bem na hora. Nossa. Tá, beleza. Vamos pro próximo. Tá na hora da gente brincar um pouco. Já tá passando um tiranossauro aqui ferido porque foi comer ali. Ih, rapaz. Será que tem jogadores pra essa direção? Vamos ver alguns mercenários. Ó, acabou de passar um mercenário ali e tem outro. Peraí. Calma. Aqui, ó. Toma. Peguei. Ah! Já era. Eliminado! Tá, o problema é que agora eu tô ferido. Então eu vou ir naquela carcaça onde o tiranossauro tinha comido. Já que tá perto aqui do combate. Pronto. Ui! Tá aí. Toma. Peguei! Ah! Ah! Por essa ele não esperava, né? Vamos lá comer mais um pouco. Agora a gente tá 100%. Voltando aqui pra batalha a toda velocidade. Será que eles estão nessa direção? É possível. Ó, o tiranossauro gritou. Também vou gritar. Vamos dar um buff. Ó! Achei aqui. Ah! Já era pro meu amiguinho. Toma! Eliminado novamente! E o Hex! Vamos lá, poderoso! Tô junto contigo. Tá, tão indo pra cá. Então eu vou junto, né? Claro. Só que o problema é que eu tô bem cansado. Então eu vou ter que recuperar aqui um pouquinho. Podem ir na frente aí. Vão eliminando. Tá, eu tô correndo aqui pra tentar... Ih, rapaz. Eu acho que vão eliminar ali o nosso tiranossauro. O cara tá mega ferido. Ele tá ali no meio do geral, mas... Ó, acaba de cair um mano aqui. Toma, peguei. O cara tava de costinha, né? Tem que aproveitar. Ó, tem mais um aqui. Nossa! Passei por ele. Tá, mas agora eu vou eliminar. E foi eliminado! Nem precisou da gente pra falar a verdade. Mas vamos correndo aqui a toda velocidade. Olha só bem ali, ó. Tem um Trapper. Vou chegar atrás dele e tentar eliminá-lo. Tá cheio de bicho ali. Já dei um grito aqui pra ajudar a nossa galera. E agora a gente ataca. Com a Speed, eliminamos! Toma! Eliminamos! Caralho! E o cara tá aqui! Ah! Nossa! Foi por pouco! Sério, 15 de vida ele ficou. Ia ser um Triple Kill monstro ali. Supera! Ó, tô tentando vasculhar aqui pra encontrar algum mercenário. Ali tem dois. Mas eles já serão derrotados facilmente pela nossa tropa. Eu vou dar a volta aqui e pegar por trás, ó. Se liga. Aqui, aqui, aqui. Errou! Peguei? Não. Passei pertinho ali, mas infelizmente eu não tava na velocidade boa. Ó, vou tentar de novo. Peguei! 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 Agora eu peguei! Vai, amigo! Vou aí, garoto! Eliminado! Aqui tem outro. Ó, ó, ó! Peguei! Nossa! Vou aí, brother! A gente tá excelente nessa partida. Tá passando aqui a rena do Papai Noel. Vou seguir ela. Olha só! Tá cheio de humano aqui, mas eu já vou passar naquele rasante. Ih, rapaz, bati no chão. Mayday! Mayday! Já tomei uma nas costas, só pra ficar esperto. E pronto. Vou me recuperar, né? Não somos bobo. Eu vou marcar aqui, ó. Tá, consegui pegar o cara. Ele já me viu, mas não tem problema. Eu dou a volta e pego ele aqui, ó. Ó, se liga. Se liga. Toma. Ah, peguei! Ha, 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 ha! Ah, já era. Nem se te salvarem aqui, amigo. Nem se te salvarem. Ó, vamos salvar ele. Se liga, salvaram. Só que não. Beleza. Agora a gente volta aqui pra atacar. Outro! Quase! Passei muito perto. Aqui, ó. Ó, ó. Peguei. Ah, quase também. Mas não tem problema. Toma. Nossa, eu tô com pouca vida. Ei, preciso de vida aqui. Eu vou descer e comer aquela carcaça de estego. Uh, só que tá cheio de humano aqui, ó. Nossa, já era. Vamos pegar uma velocidade com o nosso Sukumimos Baryonyx. Já a toda velocidade aqui. Vamos dar um pouquinho de estamina pra galera. Já vou correndo. Opa, me enxergaram. Eu já vou aparecer aqui porque a gente não se esconde. E toma! Ei, acertei uns três ali, pelo menos. Aqui, ó. Ah, galera. Sério, na moral. Ó, a gente ganhou uma assistência que eu vi. Olha só quem apareceu aqui para jogar o terror. No coração dos mercenários. O gigante Godzilla Hex. Já correndo aqui a toda velocidade pra, né, acompanhar os nossos compatriotas ao combate. Já vou correr aqui e pegar esse aqui, ó. Toma! Peguei! Eliminei! Aê, galera! Dei um baita pisão no cara. Já vou dar a volta. Ó, tô com medo. Vamos lá, vamos lá. Toma! Peguei! Ninguém mandou ficar brincando, cara. Ali, ó. Tô enxergando eles. Tá, eles já me viram. Eu acho que eu vou recuar pra recuperar porque eu já perdi muita vida. Tô vendo ali uma batalha que acabou agora. O humano conseguiu vencer. Toma! Peguei! Nossa! O cara voou 300 metros. Na verdade, ele que se eliminou. Já dei um grito aqui. Agora a gente aparece aqui e... Toma! Peguei! Aqui, ó. Ah, quase, galera! Quase! Nossa! Fomos eliminados. Ele se salvou, na verdade. Faleceu. Tava trolando ali e faleceu. Ele se salvou, na verdade, porque... Eles passaram embaixo daquela árvore que eu não conseguia, né? No tronquinho. Vamos pegar aqui a nossa Indominus Carnotauro. Já correndo aqui, ó. Toma! Acertei! Beleza! E foi devorado! Haha! Já vou dar um grito também. É isso aí! Vamos lá! Já correi pra cá. Tô vendo um aqui, ó. Toma! Pegou? Não pegou. Agora pegou. Tchau, dá uma volta. É, ele foi devorado. Toma, acertei. Aí, galera! Vamos bem! Toma, acertei de novo. Mas eu vou correr. Toma, pegou! Caraca, foi em cheio, velho! Aqui, aqui, ó. Toma! Ah! Difícil, difícil, indo sozinho. É muito mimimi, né? Eu vou tentar mais uma vez de piteira. Já vou dar a minha marcação aqui pra ajudar. Ó, tem um ali, ó. Toma! Peguei! Aí, aí, aí! Vambora, vambora! Vamos levar, vamos levar. Caiu! Ah, não! Foi eliminado, mas ficou com pouca vida. Cadê, 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 cadê? Foi pra cá, se escondeu. Aí, damos assistência. Beleza, eliminaram. Aqui, 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 ó. Aí, ó. Toma! Ah, não consegui pegar. Tô cansado, peraí. Aí, vamos descansar um pouquinho. Vamos lá. Aqui tem um cara, mas ele vai cair. E também faltam apenas 16 segundos. E, bom, a gente vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e... Tchau! Ah, quase peguei. Ia ficar maneiro ali finalizando. Mas valeu. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri